Oi e aí pessoal tudo bem beleza eu sou Marcelo Apontes e hoje o pessoal tô trazendo aqui para vocês uma dica de informática de um computador como vocês viram no título o amigo meu trouxe ele disse que ele não tá ligando que ele funciona um pouquinho e desliga a gente vai fazer um teste aqui nele então bora para o vídeo então pessoal voltar aqui ligando ele vou conectar o cabo da fonte da força beleza vou ligar ele e vamos ver o que que tá aparecendo nele tá funcionando aparentemente tá funcionando né ligou só que não apareceu nada ainda aqui no monitor desligou esse desligou agora eu apertei para ligar ele ele ligou e começou a funcionar e depois parou e agora tá ligando novamente vamos ver e desligou novamente desligou de novo e tentar com algum curto alguma coisa assim a primeira coisa a fazer então é abrir o gabinete dele então pessoal eu já abri a tampa é tirei o cabo de força é sempre bom você tirar o cabo de energia não deixar o cabo do cabo de energia ligado tá no computador eu vou passar ele aqui para ficar mais fácil tirei e a primeira coisa que a gente vai fazer é ver se tem alguma coisa obstruindo aqui o cooler que é essa parte aqui tá então primeira coisa eu vou ver se não tá destruindo vou tentar ligar novamente ele para ver se tem alguma coisa aqui atrapalhando ele algum um componente atrapalhando online então eu vou ligar ele no conectei o cabo de força e vou tornar a ligar ele novamente e aparentemente aqui dentro não tem nada atrapalhando o cooler tá funcionando vamos ver a fonte a fonte também tá rodando aqui ó ventiladorzinho que é o cooler que se chama tá funcionando só que ele tá travando ainda ele não tá ligando ele tenta funcionar e para então vamos novamente tirar o cabo de de força e vamos começar agora a eliminar os possíveis problemas primeira coisa vou desconectar aqui os HD tá o disco rígido né eu vou tirar aqui o cabo de dados e o cabo de força dele bom sem o HD agora conectado desconectou HD vou ligar novamente e para quem não sabe o que é HD deixa eu pegar aqui a câmera e tentar mostrar aqui para vocês ó e o HD é esse que tá aqui ó ele tava ligado aqui nos cabos que são esses dois cabos aqui ó é um cabezinho pequeno e o cabo de força então desconectei do HD e vou tornar ligar novamente para ver se vai funcionar agora se ele vai voltar a funcionar ok então mesmo feito isso conectado com o cabo de força vamos tentar ligar novamente ele tá funcionando e desligou de novo funcionou por alguns segundos e tornou-se a desligar então não é hora dele vamos para mais um problema vamos tirar agora é vamos soltar as memórias RAM ok vou soltar aqui o cabo de força para desligar ele então agora eu vou pegar e vou tirar a memória memória RAM nessa CPU no caso é esse 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 tremzinho aqui a gente fala que é um pente de memória essa faixa aqui a gente solta aqui ó tem duas travas a gente aperta para dentro para tirar as travas e tiramos a memória isso aqui é a memória essa aqui é uma memória DDR de 4gb DDR3 beleza então tiramos a memória deixamos ela de lado e vamos tentar ligar novamente detalhe quando a gente tira a memória o computador ele não liga ele é para buzinar e vai dar uns três bip e não vai ligar tá então vamos lá tentar ligar ó o bip e por três vezes sinal para sem memória ok vamos desligar de novo aqui então já notei que a memória é tá influenciando então o que que eu vou fazer agora eu vou dar uma limpeza nessa memória RAM aqui bem pessoal a borracha é dessa aqui ó uma borracha de apagar normal dessas de material escolar né vou tá passando ela aqui nesses conectores assim ó vou só nos conectou vou passar beleza passar aqui ó no conector certinho aqui ó porque fazer isso porque às vezes fica uma certa umidade poeira ela ela atrapalha que o conector passe as informações digamos assim os dados direto para a placa-mãe então vamos colocá-la novamente encaixar ela aqui de novo a tela encaixar certinho e as trava conectar aqui feito isso agora vou conectar de novo aqui ó beleza e vou tornar ligar aqui a cpu já se desligou então não é isso beleza ok não foi isso que que eu vou fazer agora então eu vou dar um reset na placa-mãe tá eu vou resetar ela aqui dentro da placa-mãe que é essa parte aqui tem essa bateria primeira coisa que a gente tem que fazer é remover essa bateria aqui ela tem uma uma travinha aqui ó tá vendo aqui eu vim aqui você pressiona ela que ela vai liberar a bateria quando você pressiona ela para lá ela automaticamente libera a bateria assim vou aqui com uma chavezinho aqui ó apertar aqui e a bateria pula fora tirei a bateria e dentro da placa-mãe agora eu vou procurar um jumper é esse 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 trenzinho que fica aqui ó tá vendo aqui ó esse aqui ó é um é um jumper eu vou procurar um onde tá escrito CMOS tá então tem que procurar aqui tem um aqui tem outro eu acredito que vai ser esse aqui ó esse aqui eu acho que é ele tem escrito aqui case unlock vamos ver então acho que vai ser esse aqui mesmo porque aqui tem uma usb e tem ele aqui em cima normalmente esse jumper que eu tô atrás ele é próximos as entradas aqui ó usb da frente de áudio ele é próximo essa fileira aqui de baixo aqui da cpu ok então o que que eu vou fazer eu vou remover ele com cuidado vou tirar ele aqui pronto aqui tirei ele é é esse aqui ó tá vendo tirei aqui ó ele tava no primeiro e no segundo agora eu vou pegar e vou colocar ele no terceiro no segundo e no terceiro tá então vou pôr ele aqui fechei ele ali ó tá vendo aqui eu coloquei ele no segundo ele tava no primeiro e no segundo agora eu coloquei no segundo e no terceiro aqui para ele fechar sem a bateria ainda tá a bateria tá aqui eu tirei a bateria eu vou ligar a cpu vou colocar aqui a cpu não o gabinete né vou conectar aqui a fonte de energia e vou ligar e quando ele tá já peado daquele jeito deixa eu tentar pegar aqui assim para mostrar para você ó quando ele tá já peado daquele jeito no dois e no três eu aperto ela não liga tá porque desse jeito é para resetar ela ou seja para apagar totalmente a memória que tá armazenada na placa-mãe tudo mais muitos casos resolvem assim agora feito isso vou soltar de novo a fonte de energia vou tirar a fonte de energia e vou tirar aqui o jumper tá tirei aqui o jumperzinho que tirei ele e vou conectar ele aqui de novo no um e no dois ainda sem a bateria não vou colocar bateria essa bateria pessoal ela tem a função de manter a hora do seu computador sempre atualizada não tem quando você vai embora a energia acaba energia e você liga ele e a data e a hora permanece pois é essa bateria aqui que é responsável por isso então vou ligar novamente aqui a energia já coloquei lá no um e no dois e vou ligar novamente agora ela funcionou vamos ver se ela vai parar tá funcionando e o alá funcionou viu então então a primeira coisa que eu fiz foi tirar o hd que é esses cabo aqui eu dou hd do disco rígido né que são ligado lá dentro eu soltei o cabo de dados e o cabo de força sempre prestando atenção para você não colocar ele errado depois quando for conectado de novo tá presta atenção do jeito que você tira para colocar ele depois de novo tirei ele reiniciei a máquina e tentei ligar ela continuou fazendo aquilo reiniciando tá ela não ligava feito isso eu fui o quê para memória a memória RAM que é esses pentezinhos que tem aqui atrás que tem bem aqui ó isso aqui eu tirei ele e utilizando uma borracha branca tá eu passei nos conectores dela e tornei a colocar novamente e e o computador ainda continuou reiniciando sem tá funcionando feito isso então o que que eu fiz eu liguei de novo a memória lá e tirei a bateria que essa bateria Zinho aqui ó de dentro da placa-mãe você vai procurar uma bateria dessa aqui que tem a sua placa-mãe no caso ela é encaixada ali ó eu tirei a travinha e tirei ela eu tirei a bateria e reiniciei a bios reiniciei a placa-mãe também eu procurei na placa-mãe toda a placa-mãe ela tem os e-jumpers são esses esses trenzinho aqui ó deixa eu ver se vai dar um foco aqui para mostrar para vocês tá não deu mais ou menos isso aqui eu tirei essas pecinhas aqui esse jumper aqui eu procuro uma peça dessa um conector desse onde tá escrito CMOS tá ou alguma coisa assim normalmente ela é próximo ao aqui de som tá então eu tirei ela é ligada no no plug 1 e no 2 eu tirei coloquei no 2 e no 3 tá e liguei a a máquina ela não liga quando você faz isso tá a máquina não dá sinal de nada como se tivesse desligada porque ele tá reiniciando depois eu tirei novamente e coloquei de volta no 1 e no 2 e assim dessa forma eu consegui fazer a máquina funcionar de novo tá então quando eu reiniciei a máquina ela funcionou e ligou perfeitamente então eu conectei os cabos dos HD e a máquina tá funcionando beleza agora vou fazer só um cheque diz que fazer uma desfragmentação do disco aqui para deixar tudo ok beleza então se você gostou do vídeo já dá já vou pedir novamente aí deixa o seu gostei no vídeo espero ter te ajudado aí compartilha esse vídeo aí para tá ajudando aí quem tá com esse problema valeu